Olá, boas a todos e sejam bem-vindos a mais uma mesa redonda aqui no próximo nível. Hoje estou cá eu, o Tinlarte, a moderar. Tenho deste lado o Daniel Silvestre e deste lado a Hermie. E como é o meu costume eu acabei de cruzar os braços, tipo múmia. Ora bem, estudos, né? Também, bem, esta semana esteve cheia de não notícias, portanto vamos falar daquilo que provavelmente terá sido mais ou menos uma notícia surpresa que apareceu assim no meio da semana do género. Puff, está aqui um Chrono Trigger para a Steam. Eia meu Deus, um pessoal frito. E boas e mais razões. Sim, sim. Estava toda a gente, yes, é o Chrono Trigger da Sinésia. Não. Nem foi isso, foi o género, yes, é o Chrono Trigger. Depois é que foi o género, ah, mas... É o Chrono Trigger da DS. Yeah. Não, não é. Não. É o do iOS que ainda é pior. É do iOS, sim. Porque a DDS é bom. O DDS, olha, plaptipope. Este aqui é... Itália. Exatamente. O que acontece é que foi disponibilizado no Steam assim, de um momento para o outro e as pessoas pensaram assim, uou, deve ser uma versão melhorada da versão original. E não, foi uma versão, foi um port direto com ligeiras melhorias da versão iOS, que era a versão para telemóveis da Apple. Pronto. E o que é que acontece? Acontece que essa versão não é de toda melhor, é mesmo a pior e parece que eles ainda conseguiram fazer pior. Ainda pior. Ainda pior. Sim. Uau, tu chegaste a ir buscar. Foste daquelas pessoas que ficam com a pirica e tal, e tal, e tal. Eu sou ultra fã de RPGs, como a maior parte das pessoas não sabem, mas eu posso dizer que eu sou super fã de RPGs. Uau. E quando o jogo foi anunciado, eu fiquei naquela, opa, se calhar até sou capaz de comprar o jogo pela terceira vez e jogar no Steam. E felizmente, pessoas como o Shadow da nossa comunidade e o Lemus chegaram-se à frente e viram que aquilo era verdadeiramente uma pilha de... Trampa. 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 De fezes de gato. Daquelas mal cheirosas. E toda a gente fez... Então, mas o que é que esta versão tem assim tão mal? Explica, por favor. A única coisa que eu tenho de bom é ser Chrono Trigger, estás a perceber? Não, é que é assim, é que eu não... É que, repara, tu para mim estás-me a dizer... Chrono Trigger, para mim... Sim. Eu sempre ouvi falar que Chrono Trigger é aquela cena super fantástica do outro mundo. É um dos casos sagrados do... Estão-me a dizer, ah, não, mas é a versão iOS que é uma trampa e eu pergunto. Então é assim, para já a forma como... Não é bem os pixels, mas pronto, a forma como o jogo está... Resolução? E a resolução e etc, para já está toda mal feita. Está muito deslavado. Ok. Depois existem menus, e isto, atenção, eu nunca joguei o jogo. Só daquilo que eu li. Os menus estão... Parece que foram feitos para um gajo que se iniciou agora em design. Mas refizeram os menus originais, foi isso? Modificar os menus originais, sim. Para pior. Para serem mais limpos e etc, e aquilo é uma verdadeira salganhada. E além disso, parece que a versão, esta versão, nem sequer dava para mexer muito bem na resolução. Ou seja, temos uma versão manhosa do jogo original, mas que no PC nem sequer foi realmente optimizado. Agora, a minha questão é, no iOS, quanto é que custava este jogo? Ah, não te sei dizer. Por acaso, não sei. Porque ele custa 14,99€. É um preço... É 15€. Justo. Justo. Não pelos tempos que corre, mas é um jogo que... Por aquilo que... O preço que o jogo representa, vale a pena. É um bom investimento. Pelo jogo que representa, mas o nome não é tudo. Tu tens um... Não, não. O jogo é bom, ponto. O jogo é bom. Agora, o port é que é mau. Pronto. O jogo... O Chrono... Ninguém está a pôr em causa o Chrono Trigger. Estamos a pôr em causa a versão. Sim. Não, não justifiquei este preço. O que aconteceu aqui foi Chrono Trigger, mas como não especificaram que versão é que estava aqui em jogo, a malta repensou qual era a melhor versão do jogo. Que era a versão da SNES, mas totalmente trabalhada para PC. Exato. Só um lot twist. Não. Na final não. Na final não. E então, pronto. O que é que leva alguém a fazer isto? Imaginem. A pensar, é boa ideia pegar numa coisa má... Easy money. É? Será que é? É? Estar a fazer isto às pessoas que são tão fãs. É easy money. E eu vou-vos explicar. Vai explicar? Explica. Explica, Daniel. Explica. Isso porquê? Porque o que acontece é que a maior parte das pessoas fizeram isso que eu estava a dizer, que foi saltar logo para o jogo. Exato. Mas pessoas como, por exemplo, o Shadow fizeram refund imediato. Exatamente. Ou seja, eles estavam à espera que a coisa passasse. Pilar, estás a morrer, tens de parar a fumar. É. Mas não é de fumar. E como podem ver, neste momento, as reviews estão praticamente negativas. Praticamente. Exatamente. Não chegam a negativas. Isto deve ter havido alguns funcionários da Square Enix que foram lá dizer que era bom. Querem 5 estrelas. É fantástico. Maravilhoso. Mas aquilo que acontece é que a maior parte das pessoas jogaram um bocadinho e fizeram logo refund. Devolveram o jogo. Por isso, eu, nesta altura, não sei que feedback é que Square Enix teve. Mas isto já não é uma novidade. Porque, curiosamente, eu, nesta altura do campeonato, estou a fazer uma análise à versão PS Vita do Secret of Mana. Uhum. E o Secret of Mana também é um mega clássico. Também é outro daqueles cálices sagrados dos RPGs antigos. E aquilo que eles fizeram nesta versão não me agradou também. E eu posso dizer que só joguei o início do... Na altura que era... Ah, isto é tão bom! Eu joguei para aí uma hora. Uhum. Do original. E depois de jogar algumas horas do Secret of Mana. Algumas horas já. Algumas horas já. Algumas, várias horas já. Mas pronto. Às vezes jogar na cama, na Vita, é uma daquelas coisas que as pessoas não sabem que é tão bom. E esquecem-se. Não é verdade? Bom, ainda estou na Switch, sim. Pois. E o jogo joga-se. Está ok. Mas eu não gosto tanto do... Ih, já estou quase a dizer mais ou menos como é que vai correr a análise. Mas eu não gosto tanto deste remake. Porque para já as vozes... E depois o... Depois deles não me mexem a boca. Exato. E por exemplo temos uma personagem que está a falar connosco com uma voz normal e está assim... Sim. Parece que se esqueceram de acabar o jogo. É um bocado por aí. E... Não é sem dúvida alguma um bom remake. É... Exatamente o remake que eles iam pensar fazer para o Final Fantasy 7. Em termos de... Não vamos mexer em quase nada. Vamos meter aquilo que está. E nessas zonas eu até tenho de desculpar o jogo. Porque há coisas que eles não mudaram. Que parecem estupidamente arcaicas. Mas que fazem sentido num remake. Porque é o jogo. Só com visuais bonitos. Sim. E eu por aí, tudo bem. Bonitos. Sim, bonitos. Pois ainda há esse problema. Mas pronto. Na vida até se come. Ah... Mas depois há esse grande problema. Que é... Na realidade, pode parecer arcaico agora, mas não é isso que está mal no jogo. É tudo o resto. Sim. E isso devesse um bocado no Chrono Trigger. Que foi pegar ali um bocado no Chrono Trigger. Ah, e tal. Esta versão que é a mais recente e é mais fácil de fazer port. Pois. Pumba no Steam. Assim só com uma meia dúzia de coisitas. Para correr no PC. E agora montes refunds. E eu felizmente não comprei o jogo. Também iria devolvê-lo. Muito provavelmente. Mas irrita-me que a Square Enix possa estar a fazer algo deste género. Porque é... Irrita-me que as grandes empresas achem que o consumidor é estúpido. É isso mesmo. Ou não é exigente. Olha... Ainda para mais com clássicos como... Claro! Então não. Então não. Ainda por cima numa geração em que o pessoal da geração Y queixa-se por tudo e por nada. Ficam ofendidos com tudo. Nunca nada é bom o suficiente. E eles fazem uma coisa dessas. Quer dizer... Mas lembra-se de uma coisa. É que a Steam só implementou o sistema de refunds há quê? Dois anos? Sim, mas nós... Ah, eles esqueceram-se disso. Foi isso. Se calhar. Mas nós nem sequer estamos a falar dos refunds. Sim! Como ponto principal. O que eu estou a dizer basicamente é isto. É... Youngs na Square Enix simplesmente acharam que... Ok, temos isto aqui. Isto não deve... Isto é trabalho para uma equipa para ir durante um mês para fazer isto para o PC. Já temos esta versão feita. Eu acho que eles fizeram o dia anterior e depois meteram o dia a seguir no PC. Se calhar. Não sei. Da forma quão rápida é uma quilômetros do nada. Mas pronto, apareceu ali. Foi, foi. Alguém fez horas extraordinárias na noite anterior. Eu... A partir do momento que... Aquilo cobre os custos de uma pessoa a trabalhar na Kimgo ou duas ou três horas que trabalharem na Kimgo, os dias de trabalhar na Kimgo, o jogo já está a gerar lucro outra vez. Portanto... É triste pensar que por... Não, mas pensar desta forma capitalista... É o que é. Desses 15 erros, se calhar 13, chegam no intacto já a Square Enix. Sem mais eu. Não sei. Com IVAs e VATs e o Equiparta... Enfim, deve haver para alunos pontos de erros perdidos. É que aquilo foi para dois ou três dias de trabalho árduo de uma equipe para pai de três pessoas. Talvez. Um, dois. Bem, mas vamos de trabalho árduo para um trabalho ainda mais árduo. Ah, mas calma, calma que eu ainda não acabei. Ainda queres cascar mais? Ainda queres cascar mais? Então vá, casca. Casca. Dalhe, dalhe. É só parte da Square Enix que isto não é uma coisa que deveria acontecer. E tendo em conta que é uma grande companhia como a Square Enix que o está a fazer. Isto, como é óbvio, desperta o alarme para todo lado. Porque vamos imaginar que neste caso temos alguém, por exemplo, como uma Konami, agora resolve começar a fazer portes de tudo aquilo que é antigo. Depois do historial que eles estão a começar a construir, as coisas podem correr mal. De qualquer dia, temos micotransações nestes jogos antigos. Sim. Onde vais ter que pagar até um chefe também. É uma coisa assim tipo um remake desse género. E vamos ver o que é que vai acontecer com o Final Fantasy VII. Pois era isso que eu estava a pensar. Que eles também... Será que isto foi uma manobra? Estavam a ficar sem dinheiro para a equipa que estava... Não sei. No Final Fantasy VII nós já sabemos algumas coisas. Sabemos. Sabemos que o sistema de combate foi modificado para ficar próximo do Final Fantasy X. Vai ser feito em episódios. Que é um jogo de episódio que provavelmente vai ser um episódio por cada disco. Portanto... Já está a parecer tão mau. Portanto, pelo menos pagam uns 3, 4 episódios. Eu não tenho mais a senhora. Mais uma vez. 3 episódios. 3 episódios. Vem o money. Vamos dividir essa coisa. Agora, se cada um destes jogos for vendido a full price, com a desculpa de que... E atenção aqui, isto não é propriamente uma desculpa, é verdade. O valor de produção neste momento para fazer um jogo com uns gráficos bonitos, qualquer uma coisa toda, realmente é maior do que era há uns anos atrás. É. Mas pagar... Epá... Deve doer. E isto também quer dizer uma coisa. É que há uma equipa que não vai fazer mais nada para ir durante, se calhar, 9 anos. Pois. E tendo em conta todas as mudanças que já foram feitas. Os pseudo-mini-trangers que foram aparecendo do jogo. O jogo tem um aspecto bonito. Agora... Eu não sei... 70€... Vá! O ano que vem. 70€ daqui a 2 anos e mais 70€ daqui a 3 anos para jogar exatamente a mesma coisa que jogaram há quê? Para mim o Final Fantasy não faz sentido por episódios. Ainda para mais o Final Fantasy que já foi feito num contexto completo. O Final Fantasy VII também é uma coisa que... E não é aquilo que as pessoas queriam. Mas... Mas... Parem com cenas. Olha... Bom... Remake. Sim. Remake porque eles mudaram aquilo praticamente tudo. Aquilo que eles fizeram com o Final Fantasy X. Certo. Aquilo é um remaster. Não. Na realidade eles trabalharam nos gráficos, trabalharam na música, trabalharam em algumas coisas e adicionaram coisas que não estavam na versão anterior. Aquilo é praticamente um remake. É um remaster. É um remaster. E está igual. É igual. É igual. O remake é o que aconteceu ao Shadow of the Combosses. Mas o Shadow of the Combosses foi um remake. Vês quase... É aquilo. Aquilo não é um remaster. Direto. É um remaster. Mesmo assim se fizesse a upscale e melhorasse algumas coisinhas não fica com a qualidade que aquilo ficou. É um remaster. Eles tiveram de pegar o conceito original e refazer. É um remaster. É? É. Então o que é que dizes do Kingdom Hearts 1? O primeiro. Foi um remake ou foi um remaster? O primeiro nós sabemos que foi um remake mas se eu não soubesse da história que estava por trás de que eles tiveram de criar o jogo praticamente do zero e o jogo está praticamente igual. Sim mas aí é que está lá. O modelo visual. É isso que Final Fantasy VII deveria ser. Sim. Só. Nada de combates diretos sem ser por turnos. Ah não. Mecânicas não deviam ser modificadas. Nada desse género. Agora trazer os jogos... É só que trouxe um aspecto visual mais fluidez. Blá 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 blá. Mais moderno. Não. As pessoas às vezes querem isso. Eu por exemplo. Isto é uma coisa estúpida mas eu hoje em dia costumo um bocado pegar nos primeiros jogos de Pokémon porque entretanto já fui já me fui habituando a um grau de desenvolvimento gráfico diferente e agora dói-me um bocadinho voltar atrás. Se eles fizerem com o aspecto gráfico de hoje em dia os jogos com a mesma mecânica com tudo igual como eles vão fazendo aos poucos eu pego nos jogos outra vez. Isto é um bom remake. Isto são remakes. Isto são bons remakes. Isto é um remake. Exato. E bons. Mas não é possível. Mesmo que não adicionei nada as coisas estão com um aspecto melhor. Sim sim. E tiveste agora este mês passado o port... Se bem que eles acrescentam um bocadinho esta história no tipo de Pokémon ou não sei que mas pronto. Mas pronto. Só tiveste o port do Crystal para a 3DS. Isto é um port. É um port. Direto. Agora imagina que passavam só o facto de passar por exemplo de 4x3 para 16x9 o ecrã já tinha sido considerado um remaster. Sim. Por exemplo. Tu dá-se um exemplo. Mas estava isso. Já era remaster porque já mexeram no código daqui a fundo. Neste momento a única coisa que acrescentaram é compatibilidade com o Pokémon. e enfim. Pois. Mas de qualquer maneira é tal coisa que é. Neste momento o que aconteceu foi a Square Enix se agarrou. Pegou-a numa coisa que já estava feita. Olha. Isto é só mexer aqui umas linhas de código para enfiar e expostinho. Bumba uma pazada. Sim. E atenção que eu posso me estar a esquecer de coisas. Tudo aquilo que aconteceu com o Chrono Trigger. Porque é haver pessoal aí que devem... Não é que existe. Há muita... Isto está mal. Isto está mal. É que o Chrono Trigger é uma das franquias sagradas para muita gente. E tiveste Chrono Trigger depois tiveste uma sequela. Que não é bem uma sequela para o que eu ouvi dizer que é o Chrono Pass? Chrono Cross. Cross. Chrono Cross. E o que a malta quer mesmo é um Chrono Trigger 2 que siga o mundo do primeiro. E isso ainda não... Ainda não... Para mim era um verdadeiro e como deve ser remake do Chrono Trigger. Com um visual mais bonito e moderno. Sem mexer nas mecânicas. Ok? E... E seguindo em frente. E seguindo em frente para depois para um novo... Ou então não. E deixem estar como está porque... Sim, é que não está. Ou é quando se mexe estraga. Ou é quando se mexe estraga. Ou então não se mexe. Exato. Eu lembro agora do jogo... De um jogo que também é da Square Enix. E que vai sair para a Nintendo Switch. E foi da DS. Já esteve nos smartphones. The World Ends With You. Que vai ser a versão smartphone que provavelmente vai aparecer ali. Eu só tenho o seguinte a dizer que é. Eu joguei a versão DS. Não fui muito à bola com a Kimbo. Nem sequer toquei na versão de... Smartphone. Smartphone. Mas já ouvi dizer que não estava grande coisa. Agora é assim. Eu não tenho o mínimo interesse naquele jogo. Mas pronto. Porque eu não gostei da jogabilidade. Agora. Quem tiver gostado da jogabilidade. Se realmente a versão da Switch. Encontrar. Uma versão. Smartphone. Ai ai. Andamos ver como é que vai. Se calhar ali. É o The World Ends With You, Square Enix. Se calhar. Pode ser que o Chrono Trigger. Seja um. Um abrólhos. Um bom abrólhos. E se calhar até pode ter vindo na altura certa. Pois. Só que eu tenho a impressão que a Switch. Não tem uma política de refund. Não. Não. É para eles pensarem como é que vão fazer. Pois. Já não vamos pôr a pata na posse agora. Convém não fazer isso. Ainda por cima. Tendo em conta que se livraram agora de má fama. Que tinham estado a ter aqui há uns anos. E estão agora a limpar. Exato. E vamos continuar a levantar ondas. Não é? É. E lá. Foi o que tu disseste antes da live stream. Ah pá. Assim já não funciona. Já estragaste e agora não funciona. E já não posso fazer a piada da Shape of Water. Exato. Já fez. Pronto. Já fez ondas não é? Ora bem. Então o título desta parte era Oscars. Desta party. Exato. Desta party. Porquê? Porque é a festa dos Oscars. Porque é os meninos queridos dos Oscars. Que é os filmes feitos para Oscars. Que este ano tem títulos que foram tão vistos como Call Me By Your Name. Darkest Hour. Darkest Hour. O Dunker. Que as pessoas também dizem que é espetacular. O Get Out. O Lady Bird. Phantom Thread. The Post. The Shape of Water. E Three Billboards Outside Ebbing. Exato. Portanto. Estes são os filmes que estão nomeados para melhor filme. Quantos filmes viste? Zero. Tu? Eu. E tenho vontade de ver um. Mas. Mas. Tenho vontade de ver. Darkest Hour. Dunkerque. E o The Shape of Water. O The Shape of Water. Também tenho vontade. O The Post. Estou curiosa. Já ouvi dizer que é um filme bem executado. Mas que não acrescenta nada ao mundo cinematográfico. Que está simplesmente um bom filme. Um filme bem produzido. Oscar bait. É aquilo que eu lhes chamo. Este género de filmes que é feitos a pensar no Oscar. É. É para quem é o Oscar? É. Eu estou aqui a pensar. O Call Me By Your Name. Nem estou a ver qual é. Curiosamente. O tanto quero que sei o que é que é. O Geraldo também sei. Um dos membros da comunidade. Veio até falar comigo que o Call Me By Your Name era muito bom. Foi um dos melhores filmes que ele já viu. E eu. Ok. Ok. Lady Bird. Eu já tenho ouvido falar desse nome imensas vezes. Não sei o que é que trata. Eu vi o Teller isso que é curioso. O Phantom Thread. Não me diz nada. O The Post. Só vi cartazes. Shape of Water. Estou farta, farta, farta de verem todo o lado. O peixe. Mas eu não estou muito curioso. O peixe e a menina. A menina. Não estou nada curioso com o Shape of Water. Eu só estou... É tal coisa. Eu estou naquele ponto em que não me empurraram goela abaixo o suficiente para eu ter criado cada versão mas mostraram vezes suficientes e falaram bem vezes suficientes para eu ter pelo menos curiosidade de ver porquê não fala tanto. A Ana está a ver o uísque mas também já está a ver o Anzón. Não está a morder. Exato. Como o peixinho. Exato. Toma. Mais. O Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Sei do que é que trata. Já vi vários trailers. Já vi várias coisas. Não tenho a mínima vontade de ver. Eu por acaso vi o trailer e pareceu melhor do que aquilo que eu pensava que seria pelo nome. Pois. O nome. Não. Não tem a ver com o nome. Estão escratados lá fora em Missouri. É. Eu mais depressa teria vontade de ver pelo nome do que depois pelo trailer porque supostamente é sobre a história de uma... Agora não lembro se é um rapaz ou uma rapariga. Uma senhora. Sim. Não me lembro se é um filho ou uma filha que desaparece. Qualquer coisa assim. Tem um filho... Há uma pessoa... Desaparece. Ou é a sua... Cria. A sua cria. Desaparece. Estamos em 2018 não se pode dizer. Pois. A questão é que a polícia supostamente não anda a fazer... não anda a ter resultados para encontrar... não sei se a criança, se o jovem, o que é... A pessoa. A pessoa. A pessoa. Não anda a conseguir e ela está revoltada porque sente que há corrupção, que há falta de interesse, que há... Está-me falando. Que ninguém quer saber. Que ninguém quer saber. E então... É a luta constante. The fight the power. E então... Eu percebo que se fala de corrupção e de incompetência e de tudo isso que de facto são flagelos graves na sociedade. Mas depois há a atitude da senhora. Sim senhora. Que pronto. Há muita gente que acha muita piada. É muito BDS. É muito não sei o quê. Eu, a mim particularmente, não. Ela está o tempo todo só a agredir e a insultar pessoas revoltadas. No trela. A gente sabe que é injusto e que é péssimo e que é uma situação da treta e as pessoas não são 100% elas próprias quando estão sob situações de pânico e de stress. Mas ainda assim, eu como não consigo identificar com esse tipo de atitude, as outras pessoas, neste caso, a polícia terá a culpa de não estar a fazer o suficiente para encontrar a pessoa em que estão. Mas... Nem toda a gente tem culpa e então estará a atirar, assim. Porcaria, parece. Se calhar se uma pessoa vê o senhor, deve-se perceber melhor o porquê da revolta da senhora. Talvez, mas mesmo assim... Mas eu percebo a revolta. Eu percebo. Agora... Não, mas os motivos para percebes a revolta, não é mais por aí. Se calhar há um polícia que ela já sabe, este gajo é mesmo mafioso. E depois, se calhar há alguém lá na aldeia que ela deve ter uma coisa. Este gajo é mesmo... Mas ela começa a... Uma boa pessoa. Pois, mas... Daquilo que eu vi no trailer, ela começa a distribuir má vontade e mau feitiço para toda a gente. Toda a gente indiscriminadamente. Tipo a Ana quando está perdendo um jogo, mais ou menos. Mais ou menos. Ok. Se tiverem à minha beira, levam-me a lembrar. Bolas! Porquê, Daniel? Porquê? Mas isto mostra-me uma coisa também curiosa que é... O facto de nenhum de nós ter visto um destes filmes... Preocupa-me. É pá, no meu caso não. Porque eu... À medida que os anos vão passando, vou-me desligando um bocadinho mais de assistir às coisas. Sim, sim, sim. No ponto geral, pá. Que têm 365 dias do ano para... E o Tilar acostumei muito ao cinema até. Ou pelo menos, ias bastante ao cinema. E é mais do que o agora, mas sim. Lá está. E nenhum destes filmes passou pelas nossas vistas. Mas o Dunkirk, infelizmente, passou por mim. Passou por ti? Foi. Porque eu queria ir ver. Só que nunca consegui arranjar a altura para ir ver o filme. Ok. Mas é um filme que eu queria ver. Até porque o Dunkirk é um filme que está feito e foi feito para ser verdadeiramente experienciado, para assim dizer. No cinema. Em IMAX. E tive pena de não ter conseguido ir ver o filme em IMAX. E de maneiras que agora, enfim, resta-me esperar pelo DVD. Já saiu. Já saiu. Já saiu. Acho que já saiu já. Já. Pronto. Anyway. É um filme que eu ainda quero ver. O The Darkest Tower, que é um dos outros filmes que está... Espera aí, para vir. Eu é assim. Eu quero ver o filme, mas ao mesmo tempo eu acho que já vi o filme antes de ver o filme. É normal. É um... É um... Não, não, não. É que não é para eu conhecer a história. Não é pelo tremer. É porque eu acho que é para aí o 45º filme que trata esse mesmo assunto. Então, lá está. Lá está. É mais ou menos... É sempre um ponto de fichas diferentes. Aquilo que eu acho é que... O próximo vai ser do jardineiro e depois o outro vai ser da governante e depois um que vai ser do homem do lixo. Tu tiveste um de governantes. Acho eu. Sobre este tema? Acho que não. Mas tu estavas muito ansiosa por este? Ou querias muito de ir ver? Porque eu... Porque nesta altura, em que... Nos últimos, sei lá... Por causa do lugar algum. Vou dizer de 10 anos para cá, talvez. Há um interesse muito grande neste período e naquela zona específica, geográfica. Nesta... É na Guerra Mundial em Grã-Bretanha ou a Segunda Guerra Mundial em Grã-Bretanha? Entre as duas. Ou o Gary Oldman. Gary Oldman. Também foi uma das coisas... Eu vi o trailer e depois disseram, ah, mas é o Gary Oldman e eu. O quê? Não é nada. Está tão velho. Está tão velho. E está tão diferente. Está velho. E tem menos pelo. Tem menos pelo. Boa. Mas aquilo que eu acho muito engraçado é que tendo em conta tudo aquilo que se tem feito, a repetir ou não, eu sinto quase que eles estão a fazer com este período histórico, entre as duas guerras mundiais, quase como que um universo cinemático à Marvel com este período histórico. Porque, vejamos, tipo, temos o discurso do rei. Uhum. Temos a série The Crown. Uhum. Temos agora... Temos este The Darkest Tower e temos mais uns quantos à volta. Sim. Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, também quase sempre com as tropas... Uhum. Da... Vão convergir. E vai tudo convergir. Sim. É tudo de diferentes pontos de vista, de diferentes personagens, na mesma altura. E ainda podes ver o dicionário de Downton Abbey, por exemplo. O Downton Abbey, também. Até é o que eu estou a dizer. É um universo cinemático, pá. É assim... Eu compreendo o que me estás a dizer porque eu sinto exatamente a mesma coisa. Agora abrandou, mas até aqui há três anos para aí, era a história da escravatura nos Estados Unidos. Também. Sim, sim. Tivemos muitos filmes durante vários anos. O cinema também está muito por modas. Que foram esses filmes. Eu me lembro, por exemplo, do Doze Anos Escravo. Depois tivemos logo a seguir um outro também do mesmo género. O Jungle também. Depois tivemos aquilo que até era, acho que era da ópera... O Jungle também não foi sobre isso. Mas o Jungle era uma piada... É um Tarantino. É o típico Tarantino. E, bem... Que filme? Não gostaste? Eu acho que é piada ao filme. Eu farto muito rico com aquilo. Tão como o de... Esse filme... Hate? Acho que é um grupo do Tarantino. Hum... E... Tudo... Ou seja... Agora desviaste-me completamente. Ah! Aquele filme que tinha sido realizado ou produzido pela ópera. Também tinha esse tema. Direito das costas, meu! É pá! Era The Servant! Era na cave, meu! É! The Servant? Acho eu? Não sei, sei que era The Butler. The Butler? Acho que era esse o nome do filme. Ah! Afinal sempre há um ponto de vista do... Até era o que eu estava a dizer. Que também há! Também há! Ah! Mas por acaso... Curioso que um dos filmes que aqui estão na lista, que é o... Ah! Deixem-me só confirmar. Ah! O Get Out! Hum! Não estando focado nessa época, vai bater no mesmo tema. Mas não está! É tudo temas! Está a passar de agora, mas... Os Oscars! Exato! Temas dos Oscars! Ou seja, para mim o filme do ano passado, o meu melhor filme, que eu fui ver ao cinema e fui ver Pai de 3 ou 4, foi o Blade Runner! Que só está nomeado para o típico do género, que é... Ai! Ah! Efeitos especiais! Efeitos especiais! Há fotografia e não sei o quê! Que é um filme do cacete! Está muito bom! Pai, olha... Eu até tenho que ver... E me precisa estar nomeado para melhor filme também! Eu... Eu já não tenho a certeza se foi o ano passado ou se foi há dois anos. Eu aqui confesso que já não tenho meia certeza, mas... Há um filme... Que saiu ao Anguers, que é o... State of Jones, ou... The Independent State of Jones. É uma coisa assim. É? Que se passa durante a... A Guerra Civil no Americano. E mais uma vez, foi um filme que foi bater nessa temática... Do... Do escravos, da libertação e tudo isso. E foi um dos filmes que eu fui ver. Adorei o filme. Só que saiu fora da época do Oscar. Sim. Porque se tivesse entrado na era do Oscar... Ou melhor, na altura do Oscar... Era Oscar. Era o Oscar também. Pai, estão lá, Anguers. Epá, e... Os Oscars gostam muito de... Temos que ver também a altura em que saem os filmes... Sim. Nota-se claramente quem é que está a tentar tirar ao prémio. A tentar gerar uma estatueta. Claro. Então o The Post... É tal e igual o The Post... Ah, também querem falar desta categoria. Também é muito bem engraçado. Nossa, é uma animada. Temos o Boss Baby... De... Breadwinner. Breadwinner, já. Coco, Ferdinand... Coco e Ferdinand parecem um cara... Tipo de espelho espanholada. E o Love Inclusive. Então o Ferdinand é aquele que na América foi em inglês... Olha, até aqui tu notas. É com o John Cena, pá. Qual? O Ferdinando. Ah, o Ferdinando. É, é, é. Em inglês é o John Cena que dá a voz. Eu queria muito ver esse filme também e não vi... Não sei se já saiu cá. Já saiu? Já. Viram algum destes? Já saiu foi do cinema. Eu não vi nenhum. Nada. É o que eu estou a dizer. Nada do que está aqui eu vi. Mais uma vez. E nós passamos a vida a jogar e a ver coisas e não percebo. Não, mas eu vejo... Ultimamente vejo mais séries e jogo e depois os filmes acabam por ficar um bocado para segundo plano. Eu acho que este ano vi... Este ano que passou e agora até este ponto devo ter visto Star Wars? E pronto, eu não estou a lembrar de mais nenhum. Só que eu posso ter visto mais um ao outro, mas não... Eu fui ver também o Thor Ragnarok que foi muito a visto. Eu não. Eu gostei do Thor. O Thor. Fui ver o Star Wars. Não! O Spider-Man. Fui ver o Spider-Man. Fui ver aquele filme... Não foi também o Grandeur da Galáxia. O Disaster Artist. Não fui ver. Ah, o Disaster Artist. Sim, sim, sim. Não é deste ano. Disaster Artist. Não. É do ano passado. Disaster Artist... É deste ano. É do ano passado. É. É do ano passado. Não foi este ano que chegou cá. Não. Esse não está para categoria nenhuma. Em nada. Você sabe que foi este ano? Oh tá. Não, foi o ano passado. Não. Acho que foi no ano passado. Foi este ano. Foi este ano já. Acho que sim. Olha, estou na dúvida. Não sei. Eu acho que não. Olha o Disaster Artist aqui para melhor guião adaptado. Só se trocar depois. É possível. É possível. Se calhar foi. Não sei. Foi este ano. 2018. Fui ver esse. Fui ver o Town do First Date of Jones. Em princípio deve ter sido o ano passado. Acho que eu. Calcun. E não lembro o tempo. Ah. E o guardiões da gama C2. E portanto o 7. Vá. Uma melhor das hipóteses. Eu fui para EV3. Fui para o 4. Agora. Ah, olha cá está o Star Wars. Melhor banda sonora. Vi dois filmes dos que estão nomeados para os Oscars. Mesmo que sejam em categorias que... Olha o Blade Runner. Melhor edição de som. E nem sequer está na melhor banda sonora. Melhor ed... Melhor mistura de som não é... Aliás. Melhor edição de som e melhor mistura sonora. Sim. E são duas categorias diferentes. São. E melhor design de produção. Blade Runner. Melhor guarda-roupa. Ah, vai lá. Ah, daqui também não vi nenhum... Já li o... Abel, li o Monstro. Tens? Ah, ok. Vi esse também. Vi esse também. Olha por acaso também vi o Beauty and the Beast. Foi giro. É um filme da Disney. É um filme. É ok. Não foste a ver o Jovem O Book ou o que é que foi? O Livro da Selva? Ou esse não foi o ano passado? Não sei. Esse deve ter sido a mais tempo. Mas esse também não vi. Isto só para dizer que eu estou muito a mal de filmes. Mas pronto. Mesmo aqueles que eu queria realmente ver eu não vi. Olha, afinal o The Beast and the Beast. O Logan. Existe também. O Logan. Olha, também fui ver esse. O Logan não foi, mas queria. Acho que saiu para aí em massa. Também eu. Eu fui ver e pronto. Olha, um filme também gostava de ver. Era Baby Driver. Que ainda não vi. Dizem que é bom. Dizem que é bom. Mas pronto. Assim, no geral, o que acontece é... Estes filmes que estão aqui, nomeados para Oscars, a grande maioria é aquele típico filme que sai por esta altura um bocadinho antes. Porque agora já é tarde mais. O melhor filme, o melhor ator, o melhor atriz. É quase tudo assim nesta altura. É mais ou menos entre novembro até janeiro. É aqui assim estes três meses de corrida ao Oscar. Não, na realidade é entre janeiro e fevereiro. Porque no natal tens de gramar com Star Wars e com tudo o que é filmes para miúdos. Está no cinema. Fiquei em dezembro. Os filmes de natal... Mesmo, mesmo natal... Ainda se fazem. Ainda se fazem. Ainda se fazem. Deve haver para aí o... E no entanto... O Sozinho em Casa 45. Não há. Não há. Mas também, com tantos filmes que eles fazem, todos os anos continuam a passar o Sozinho em Casa. É uma coisa. Sim, mas atenção. O Sozinho em Casa foi para aí até os cinco ou seis. Mas só passam os dois primeiros porque sabem o que é bom. Mas atenção. Não, o terceiro ainda era... Não. Ainda se comia. Mas o filme... De qualquer forma... Eu acho que isso é tradição. Sim. E natal sem Sozinho em Casa não faz sentido. E também é tradição. Estes filmes irem para os Oscars. Exato. Estes. Este tipo de filmes que estão nomeados. Lá está. É pá, o que é isto? Não. Portanto... É os Oscars a quererem contactar-te a dizer que não estão a gostar desta conversa. Sim, sim, sim. Ou a dizer que se calhar está na altura de acabarmos fechando-nos aqui. Pois. É isso. Não queres acabar. Portanto, estes foram os assuntos desta mesa redonda. Comentem aí no vídeo e no site o que é que vocês acharam. Também podem propor temas para uma próxima mesa redonda, se assim o desejarem. Sim. Aliás, eu deixo aqui o... Lanço o répto para vocês. Se vocês derem uma boa sugestão de um tema para se falar numa próxima mesa redonda, e esse tema for bom, for muito bom e for selecionado para ser debatido, nós dizemos o vosso nome no vídeo e mandamos um beijinho personalizado. Eu não. Tu também. Eu mando um olá. Não, tu mandas um beijinho... Está no beijinho. Sim. Pode ser. Portanto, por favor. Se calhar não, mas não interessa. Quem estiver aqui... Avisa-me quando for essa mesa redonda que eu acho que vou ter um forno no pneu do carro. Portanto, malta, muito obrigado por terem visto esta mesa redonda. E participem então na discussão nos comentários. E nós vemos-nos no próximo nível, nas live streams, nos vídeos, no site. E temos uma nova mesa redonda para a semana. Portanto, vemos no próximo nível. Adeus. Tchau. Beijinhos, abraços e muito palhaço essas coisas todas. Adeus. Tchau.